Sei Amigo do Peito, da Secretaria Municipal de Educação. Eu sou a Kátia, nós somos a Secretaria Municipal de Educação. A Coordenadoria de Alimentação Escolar tem investido nos últimos cinco anos várias ações de incentivo ao aleitamento materno no Centro de Educação Infantil. Temos realizado ações de formação, elaboração de materiais orientativos e nós temos a grande campanha Sei Amigo do Peito. Nós temos verificado muitas repercussões positivas nesse período, tanto com o reconhecimento do trabalho das equipes do SEIS, quanto na ampliação do atendimento das famílias que desejam continuar amamentando após a matrícula no SEIS. Temos investido na parceria com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para a gente garantir essa rede de apoio às famílias. Assim, cada vez mais, vamos garantir com que os bebês e crianças recebam o melhor alimento, o leite materno.